Música Dar uma volta aqui na casa, ao redor da casa Pra gente ter aí uma dimensão do tamanho dela Essa casa é muito legal, muito bonita Pelo fato das pedras terem sido pintadas dessa cor Olha que bonita que ficou Uma coisa simples e fez todo o diferencial Música Vou filmar aqui a casa, todo o redor Vamos tornar Vou contornar a casa Pra gente ter uma visão de toda ela E do lugar fantástico que ela está Música 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 Vamos entrar ali e ver o que a gente encontra dentro dela A casa é toda de pedra Foi pintada cada pedra de uma cor Música Música Entrando aqui A casa é muito grande Então é de chapa em cima Por isso que a gente não está de pé Música O piso já é de madeira Música 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 As casas de pedras se conservam por muito tempo Música E assim ficou pronto. Aqui é o banheiro, bem grande, banheiro de pedra também, todo de pedra, cheio de marimbota, cheio de meninos, de tudo que é bicho. E aí tem um menino lá. Aqui é a sala. Ela possui dois quartos bem amplos, um banheiro enorme e essa sala também, bem grande, tem essa área na rua. Aqui foi esse armário de cozinha. E aqui a cozinha foi pintada, trabalhada em diamante. Aqui é a porta dos fundos que vai para essa imensa área. Já é a sua vista maravilhosa. A pista dessa casa é uma pista. A casa é enorme. Pega sol em todos os lados. Uma casa que está bem conservada. Olha a vista da janela da casa. Já pensou? Pensou acordar todo dia com uma visão dessa? Ali na frente tem as ruínas do que provavelmente era uma casa antiga. Um monte de pedra. Olha o Julião. Mas não tem mais nada. Só as pedras mesmo. Olha o Julião. Legenda Adriana Zanotto